Fala galera, aqui quem fala com vocês é o Gil, eu sou coach profissional do CSGO e cara, hoje é um recado muito importante Aqui pro YouTube a gente vai ter uma pausa de uma semaninha aqui, durante essa semana eu não vou postar tantos vídeos Na realidade eu não vou postar vídeo lá no Facebook e a série de quinta, que sai toda quinta-feira Vai continuar normalmente, sai ao meio-dia lá, porém contudo, todavia, eu vou conhecer o OneBH, trabalhar no evento, guys Eu vou fazer a parte de comentários lá na arena, vou fazer o grupo A aqui em São Paulo, dos estúdios da ESL Brasil Então tá uma correria intensa, cara, pra viajar, é foda, mas eu tô muito feliz, eu acho que isso vai ser do caralho Só que passei aqui pra dar esse recado, ontem já não saiu o Gil in Game de segunda Uma porque eu não tive tempo pra gravar jogando, eu ia pegar uma demo e gravar em cima uma análise Só que, cara, pipocando de notificação e eu ganhar um monte de coisa pra resolver Tá muito em cima da hora tudo e a gente acaba dando uma bagunçada Não vai ter mente do Pro hoje também, porque eu não tô com tempo pra gravar Tô gravando esse videozinho rápido aqui, dois, três minutinhos no máximo Porque, cara, ainda tem muita coisa pra fazer, eu sou professor do Games Academy Eu tô adiantando uma série de conteúdos, vou trabalhar de Minas também Mas, obviamente, com uma carga um pouco reduzida, né, nesse esquisito É basicamente fazer o trabalho burocrático do portal E, guys, tô muito feliz, muito feliz mesmo Espero encontrar vocês lá pra poder trocar essa ideia Vai ser uma parada sensacional E, bom, tamo junto, espero que todo mundo me acompanhe por lá Se tiver por lá, quiser trocar uma ideia, chega junto, vai ser do caralho E é nóis também, se quiser vir pra Games Academy Hoje, toda terça-feira, temos o encontro às 5 horas e às 8 horas 5 horas da tarde, 8 horas da noite também Lá no Discord da Gamers Club Se você não for um assinante, assine já E venha ter aula com o Juzera E quarta e sexta, segue os vídeos normais lá no portal da Games Academy Beleza? Um beijo no coração, é isso Espero que vocês entendam A partir da segunda-feira, volta normal Já vou ver se eu consigo gravar lá de Minas mesmo A análise do jogo Pra gente poder ter uma situação bem legal aqui De ser discutida, beleza? Beijo no coração, tamo junto Nos vemos em Minas, rapaziada E não esquece, deixa seu like aí Pode não ser um vídeo pá, mas ajuda aí A deixar o like pra atingir a maior massa de gente E obrigado a geral que tá se inscrevendo no canal também Estamos chegando a 14 mil inscritos, cara Semana passada eram 12 mil Então, realmente mandando muito bem no crescimento E isso é graças a vocês que ajudam compartilhando E dando esse like E, obviamente, mandando pros seus amigos aí Poderem aprender o máximo possível com o Juzera E, obviamente, que com a sugestão de vocês A gente vai aprendendo também, beleza? Beijo no coração Nos vemos no próximo vídeo Um abraço gigantesco E até mais Um abraço gigantesco Um abraço gigantesco